Fica bem à vontade que o papo agora é só de mulher. Posso falar? O Hermes Pardini tem um núcleo especializado em saúde da mulher. É um espaço onde você tem diferentes especialistas e pode fazer vários exames com todo conforto e privacidade. Afinal de contas, a gente merece, né? No Hermes Pardini você já sabe, a confiança faz bem para a saúde.